O nosso Presidente! É também que a gente vai cobrar com vocês! Não é fake não, viu? Olha aí gente, qual caralho é? Olha aí porra! Vamos para os legiados! Olha a pesquisa, é essa aí! Olha lá! Que bonito! Olha aí! Mostra aí! Outro leite de vocês, galera! Olha o nome aí pessoal! Bolsonaro aí gente! Eita mulher de maior! Eita! 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 Caralho! Caralho! Vai cair! Vai cair! Vai cair! Segura o homem gente! Segura o homem! Segura o homem! Eita! 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 Fala! Eita! Eita! O Bolsonaro ao vivo para todo o Brasil aí, ó. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Aí vai. Aí já vai, já vai assinar o contrato. Aí vai, aí volta que não tava mais, né? Não é aquele, é aquele, velho? Quem é aquele? Ali é João Roma. Aí já tá o governador. João Roma. Olha lá, a gente pode assinar lá dentro da foto.